Secretaria Municipal de Educação de Itapiúna realiza a terceira conferência municipal de educação com o tema a consolidação do Sistema Nacional de Educação SNE e o Plano Nacional de Educação PNE monitoramento, avaliação, proposição de políticas para garantir o direito à educação de qualidade social pública, gratuita e laica Em nome da comissão organizadora, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao espaço pedagógico que se instala a realização desse evento marco importante de debate educacional para contribuir na construção da política nacional da educação E o sol da liberdade, mais fugidos, brilhou o céu da pátria nesse instante Se o melhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte Ó Pátria amada, ó Pátria amada, ó Pátria amada, salve, salve Brasil, o sonho intenso, o raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famílias Famílias, nossos filhos Tenhamos essa consciência Que o nosso congresso Que a nossa conferência Ela é um passo Ela é uma chave importante Para essa revolução Que nos momentos de discussões Que vocês vão ter Aí nas salas, os eixos Que vocês abram a mente em vocês Que vocês possam realmente Salutar Para uma vida melhor Para todos nós O futuro depende de quem faz a educação Não existe um país inteiro Com a educação quebrada Então começa aqui Que tenhamos todos Um excelente dia Uma excelente conferência Em nome do meu secretário Arnaldo Abraço a todos vocês E é muito bom É muito bom Saber que ainda podemos contar Com vocês Para tentar modificar Melhorar a nossa educação Então vamos nos dedicar realmente A esse estudo que iremos fazer Aqui durante esse dia Para que realmente a gente possa É... Dar um rumo A educação Fazendo a nossa parte Eu vejo Muitas vezes a gente anda nas escolas E muitas vezes a gente se depara bem Em situações Por que não acontece isso? Por que é desse jeito? Por que não é? Temos agora a chance De resolvermos muitos Dos nossos problemas Através de lei E o primeiro passo é esse Estamos juntos Com todos os segmentos Que compõem a nossa sociedade Para nos fazermos o que é Que nós queremos Para a educação Principalmente do nosso município Né? Estamos a passos largos Estamos caminhando Né? Gostaria de frisar A nossa situação Em relação aos índices Estamos super bem Como eu sempre falo Nossas reuniões Estamos criando os nossos índices Para que a gente possa divulgar Na mídia Nas nossas escolas Na secretaria E onde a gente possa divulgar Porque as vezes a gente é até Mal interpretado Com relação a isso E gosto Bota a mão no peito De que Itapiúnas Num assento de Batuté É um dos melhores Se não O segundo Se não me engano Então nós temos que Abraçar essa causa E continuar bem A gente precisa muito Em não divulgar nossas ações Isso a gente conversa muito Né? Porque a gente Trabalha muito Todos os dias Aqui quando de prova Nós saímos de casa 8 horas da manhã Chegamos muitas vezes 9, 10 horas da noite Trabalhando Para que as coisas aconteçam No nosso município Nós não estamos aqui De brincadeira não E tem muitos aí Chacoteando Achando que a gente Não está trabalhando Estamos muito Como nunca se trabalhou Nesse município Nós estamos trabalhando muito As coisas não terminam Porque a gente está Trabalhando certos processos Administrativos E burocráticos Mas que a intenção É que as coisas Realmente aconteçam Tá bom? Beijo no coração E tenhamos um ótimo dia Um abraço pessoal Enfim É com enorme prazer Que falo Né? Nesse momento É Dentro do meu conteúdo Profissional Como o Arnaldo falou Graças a Deus O município Está sendo abençoado Por uma Relação Intersetorial Muito forte Saúde Assistência E educação Estão dando de braço dados Em busca de todos os dados De reconhecer todos os dados De amadurecermos cada vez mais As problemáticas existentes no município E realmente O que o Arnaldo falou Eu como profissional de saúde Eu nunca pensei Que eu ia saber de tanta coisa Como eu estou sabendo agora Então Dentro desse meu conhecimento Eu peço Nessa conferência No papel de primeira dama Peço realmente Que sejam afuniladas Todas as situações problemáticas Quero parabenizar O município Em especial A pedagogia Por ter já levantado Esse município Não venho aqui Nesse momento Desenterrar passado Mas nós já estamos começando A nos erguer, né? Não Nós pedagogia, tá? Nós educação E praticamente vocês, né? Então, assim No papel de primeira dama Vocês têm o meu apoio Nessa busca ativa De todas as situações E problemáticas Que possam estar existindo ainda Peço que desenvolva o máximo possível De abordagens Todos os seus eixos Abordagem pra afunilar Pensarmos juntos E nós como gestores O meu esposo e eu Acompanhando ele Estão junto com vocês Até porque o sucesso Como eu sempre disse Desde o começo É da pedagogia, né? E você... A primeira dama que falou Da intersetorialidade Que hoje é uma É uma outra realidade Que a gente vivencia Não dá pra trabalhar separado Educação, saúde e assistência social Nós trabalhamos muitas vezes As mesmas pessoas As mesmas crianças, né? E se a gente consegue Unir os nossos esforços Com certeza a gente consegue Muito mais resultados Pra garantir Que essas crianças Que vivem o presente Elas não são o futuro É importante que a gente Tenha muita clareza nisso As crianças não são o futuro As crianças são o presente Elas vivem hoje Nos nossos dias Agora, o futuro dela Vai depender Do que nós fomos capazes De fazer E oferecer a elas hoje, né? Então, essa é a missão Que a gente tem em conjunto Educação, saúde e assistência Cultura Infraestrutura Enfim Todo o governo municipal E é também interessante Ressaltar Que isso é um direito Que é constitucional E que a gente assegura E tem que assegurar A essas pessoas, né? Contactação A voz do bem ponto com A sua conexão A sua conexão com As boas notícias De Itapiúna